A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 O que é isso? mas não é o que é o que eu disse, mas não é o que é o que eu disse. Um, é aqui um, 1, 2, 2, 3, 1 e 1, 2, mas depois, um, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 10, 10. O que é o que é o que é? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. Amém. Amém.